Olá, atletas e opro, tudo bem? Professor Diego Lopes, aqui de São Paulo, trabalho com corrida criado há praticamente 30 anos. Tanto como atleta, já fiz várias provas, modalidades suportivas de rua, montanha, criado uma das mais diversas distâncias, também como educador físico, trabalhando no atendimento para pessoas interessadas em praticar essa modalidade incrível, que é a corrida de rua, que é cuidando de montanha para quem também gosta de natureza. E vou passar para vocês aí hoje alguns treinos nessa modalidade para quem é encorre, para quem é corredor, independentemente do perfil de corredor, dos objetivos competitivos, para que vocês possam, nesse momento que estamos atravessando o isolamento social, executar algo ligado à corrida em casa. É lógico, nós sabemos a dificuldade de fazermos treinos de corrida em casa, basicamente em função do espaço físico, que é que a corrida exige um espaço aberto, seja nas ruas, nos parques, universidades, enfim, é um ambiente mais adequado onde a maioria das pessoas executam os seus treinos de corrida. Mas, nesse momento de Covid-19, temos aqui a nossa casa para tentarmos executar algum tipo de trabalho, tentando ser o mais específico possível e o mais voltado possível para que a corrida nos solicita. Então, um treino de corrida feito em casa, independentemente do espaço que você tenha na sua casa, a ideia é nós pensarmos em dois pontos muito importantes para que a gente tente atingir durante esse treino. Um, o primeiro é tentar fazer um treino que gere um efeito metabólico, ou seja, que te gere queima calórica, que te coloque em movimento. Então, o que acontece? A corrida, ela gera um efeito metabólico, uma queima calórica, uma necessidade fisiológica, através de movimentos repetidos de uma forma cíclica. Então, o mesmo movimento, onde você executa durante 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, enfim. Então, esse é um ponto específico da corrida, é um trabalho de resistência através de movimentos iguais, movimentos cíclicos. Então, a gente vai tentar transferir isso para cá, mas assim, o efeito metabólico da corrida a gente vai conseguir atingir com esse treino, porém, em função do espaço físico, ele não vai ser tão cíclico, porque eu quero que você ficar correndo aqui no apartamento, o mesmo movimento mil vezes. Não, mas tem que a gente variar esses movimentos, trabalhando movimentos que se aproximem o máximo da mecânica da corrida, mas com alguma variação, porque senão, se você repite o mesmo movimento no espaço curto, você pode potencializar possíveis lesões. O segundo ponto, que é muito importante a gente aproveitar até essa fase aqui de espaço curto, físico, onde eu sei que, infelizmente, muitos corredores não trabalham no seu dia a dia de treino, na sua semana de treino, é a parte de biomecânica, a correção da mecânica. Então, você num espaço pequeno, ainda mais no recurso do vídeo, no recurso de um espelho, você pode se corrigir e trabalhar muito essa parte de execução boa do movimento. Uma execução boa de movimento de corrida, o que ela pode te gerar? Ela pode te minimizar os riscos das lesões. Quanto mais certo esse movimento, desde a entrada pisada, elevação do joelho, postura do tronco, porfeito, menor o risco de lesões. E uma mecânica bem feita, faz com que você economize energia. Se você corre errado, você acaba gastando energia à toa. Quanto mais você conseguir transferir essa energia para o movimento certo, você vai conseguir prolongar a fatia. Então, esse é um ponto muito importante. Então, a ideia de um trabalho em casa será, então, um trabalho com efeito metabólico, um trabalho visando correções na mecânica da corrida. Certo? Vamos começar com um trabalho de aquecimento articular, já que ele é muito recomendado antes de você começar qualquer atividade física. Então, aquecimento onde a gente vai trabalhar um pouco musculatura, articulações, que a gente vai recrutar, a gente vai exigir durante o trabalho de corrida. Certo? Vamos lá, então. Primeiro, começar preferencialmente de baixo para cima. Então, o movimento de topozeio. Vamos fazer de um lado, de alguns segundos. Quando o movimento, mais ou menos, vai dando de 10 a 30 segundos, já tem feito o trabalho. Com o raso do outro. Depois, mesma coisa. A outra perna. Pontinha do pé, fazendo o trabalho. Com a metação de pontação do lado. Primeiro, primeiro fatorio para o outro. Vou fazer o trabalho aqui todo descalço. Já que é muito importante que você estimule a parte plantar, o arco dos pés e toda a parte sensorial da planta dos pés. Mas quem quiser fazer de meia, meio escorrendo um pouquinho, ou de tênis, fique à vontade. Agora, o balanço das pernas, da perna. Importante, você trabalhar esse balanço. Sem tocar, parece que está em movimento no chão. Para gerar força na cara de sustentação. Já colocando um pouco, utilizando mecânica. Já o braço coordenado de corrida. O segmentação também, mais ou menos, de 10 a 20 segundos. E trabalha a outra perna. Certo? Agora, elevação do joelho, linha do quadril, para cima. Com braços coordenados também. Aê, inverteu. Então, baixando muito o pé em direção ao chão, para gerar mais força na perna de sustentação. Abrindo os braços, o movimento vai estimular um pouco a musculatura secundária, adutores, abdutores. Também já trabalhando a capacidade física no equilíbrio, que é muito importante para qualquer atividade física. A amplitude a ser executada nesse movimento vai no nível de flexibilidade de cada um. Ok? Afasta as pernas. Estende uma, pressiona a outra. Pode apoiar as mãos no joelho. Para começar a estimular já quadril e tronco, as duas pernas estendidas. Altera embaixo. Ok, subiu devagarzinho. Não machucamos lá. Encurtou o passo de apoio. Quadril. Centraliza de um lado para o outro. Tronco. Algo pegando no lado. Aí troco. Lombo para frente. Para trás. Cabeça. Prazer para baixo. E para o lado do outro. Legal. Então, já deu aquela cordada no corpo, certo? Deu uma estimulada já, para que o corpo já seja avisado que, opa, alguma coisa vai acontecer comigo, hein? Algum estímulo ligado à parte esportiva, física vai acontecer. Bom, agora é o seguinte. Vamos fazer um trabalhinho de corrida estacionária. Uma sequência de cinco ciclos. Estacionária. Então, um, dois, três, cinco vezes. E depois uma corridinha frontal. Já trabalhando um pouco a amplitude da passada. E depois volta de costas. Essa vai ser a primeira série. Certo? Vamos lá. Então, hoje estacionária. Um, dois, três, quatro, cinco ciclos. Aí corre. Frontal. De costas. Pode ser a passadinha mais curta. Trabalhando mais na ponta dos pés. Depois de novo. Cinco ciclos. Coisa frontal. Corrida de costas. Certo? Essa movimentação, ela pode ser feita, mas no nível do corredor. Ela pode ser feita, por exemplo, que nem eu fiz. Duas repetições. Pode ser feita cinco vezes. Pode ser feita por tempo. Então, por exemplo, o iniciante pode fazer essa série durante 30 segundos, por exemplo. Com uma intensidade de corrida frente e trás menor. Um atleta intermediário, 45 segundos. Com um pouco mais de intensidade. Um atleta corredor avançado pode fazer isso na casa dos minutos. Minuto, minuto e meio. Até num, talvez num ritmo progressivo. Existem N variações para cada movimento. Esse foi o primeiro. Agora o segundo. Mesmo trabalho de corredinha frente e trás. Sempre, conforme o corpo for aquecendo, dá para colocar mais amplitude nessa corrida frontal. Vamos trabalhar o skipping estacionado. Elevando, aqui. Aproximando o joelho da linha do quadril. Braços coordenados. Ele tem que sempre apontar o pé para frente. Não o pé externo. Ok? Vamos lá, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí. Corrida frontal. Vem de costas. Um, dois, três, quatro, cinco. Corrida frontal. Corrida de costas. Mais um. Um, dois, três, quatro, cinco. Corrida frontal. Corrida de costas. Certo? Corrida de costas. Aqui, ó. Fiz três reflexões. O pulso já. Já deu uma subida. Agora, ó. Mesmo trabalho, mesma dinâmica. Terceiro exercício. Trabalhando ampersand. Ampersand, lembrando. Vai trazer aqui, ó. Calcanhar. Aqui atrás. Em direção ao glúteo. Esse movimento é importante, ó. Fazer a flexão patelar. Pra você aproximar esse calcante do glúteo. Não pode jogar o joelho pra frente. E trazer o calcanhar embaixo do quadril. Não. Aqui. Certo. Certo. Errado. Ok? Também. Cinco ciclos. De ampersand. Um, dois, três, cinco. Corrida frontal. Corrida de costas. Vamos lá. Eu vou fazer o movimento pra vocês de frente. Depois o movimento de lado. Pra vocês verem um pouco o movimento certo. Certo? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Corrida. Corrida. Frente. Trás. De lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Corrida. Frente. Corrida atrás. Mais um pro outro lado agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Corrida. Corrida. Frente. Corrida. Costas. Corrida. Corrida. Um pouquinho. Vocês vão entrando no treino. Já estamos aí com quase quinze minutos. Então já começa o corpo já entender a atividade estimulada. Já começa a entrar num trabalho mais ou menos de steady state. Por mais que seja um trabalho quebrado. Ele começa já a entrar num ritmo do treino. Começa a ficar gostoso o treino. Legal. Quarta série agora, educativo um pouco mais, quis dizer, um pouco mais de coordenação. Chamado Ropselau. Esse Ropselau, faremos vertical, estacionário. Também cinco ciclos, movimento mais lento. A impulsão vertical vai conforme o nível físico de cada corredor. Ok? E depois igual, corrida frontal e corrida de costas. Vamos lá. Corrida. 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 Vamos fazer também o movimento frontal e o de lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Isso. Põe de frente. Põe de volta. Repara o de lado agora. Agora, como eu subo o joelho da linha do quadril ou até acima e a pé de baixo estendida. braço oposto do joelho do joelho da linha do jogagement. E o olho do Delete. O braço do joelho do joelho do joelho levanta. 5 Corrida frente Corrida Costa Boa Legal Bom, 4 séries feitas Trabalho Totalmente de pé Vocês podem perceber Agora vamos começar a fazer o trabalho Mais voltado com Mãos no chão E na mesma dinâmica Corrida frontal Corrida de costas Também faremos 4 variações 4 variações Nesse trabalho com as mãos no chão Basicamente é o que? Posição de Flexão Ok? A gente vai trabalhar o primeiro movimento O trabalho de Escalador Aquele que você apoia as mãos no chão Estende as pernas atrás E faz o trabalho o que? De alternância Aqui Dos joelhos Embaixo do tronco Certo? Vou fazer esse movimento lá Para vocês Terem uma visualização melhor De lado Depois eu saio a corrida frontal E a corrida de costas Certo? Vamos lá E aí? 5 ciclos 1, 2, 3, 4, 5 Deixou 5 Corrida Frontal Corrida de costas Para o outro lado Apoiou 1, 2, 3, 4, 5 Subiu Corrida de costas Mais uma vez 1, 2, 3, 4, 5 Foi Voltou Último para cá 1, 2, 3, 4, 5 Foi Voltou Boa Escalador Exige O movimento que você sai De uma posição horizontal Para subir e começar a correr Exige mais do organismo Bom, agora A gente vai fazer o trabalho Escalador Esse Esses trabalhos de chão Que Envolvem Essa subida Essa Posição horizontal Para você subir E depois começar a correr São trabalhos assim Que para o iniciante Fique atento Primeiro No movimento Todo exercício A ideia É você focar primeiro No movimento E depois A intensidade dele Então faz devagar Para que você acerte O movimento O movimento errado Também potencializa lesões Primeiro você tem que acertar O movimento Depois você Com o movimento certo Começará a pensar Na intensidade dele Então Fique atento Com esses movimentos Faça uma duração Uma repetição Uma quantidade de vezes Menor Do que um intermediário Um avançado Para você saber Qual corredor é Iniciante Intermediário Avançado Uma referência São os tempos Que ele faz em prova Então talvez Um corredor Que já faça a prova Por exemplo Menos do que 10 km Para fazer 5 7 8 Talvez seja o iniciante Um corredor Que já faça a prova De 10 Já com o tempo Ali na casa De uma hora Um pouco abaixo De uma hora Visando distâncias maiores Talvez seja o corredor Intermediário Um avançado Quem faz 10 km Já mais próximo A casa dos 50 minutos Que já tem Já faz meia maratona Ou maratona Então uma divisão Para vocês entenderem Um pouco Algum indicador Que possa Ser estipulado Para dividir Iniciante Intermediário E avançado Certo? Bom Outro exercício No chão Apoiando as duas mãos A gente vai fazer agora Um pouco de coordenação Dois ciclos com uma perna Dois ciclos com a outra Aí repete Dois ciclos com uma perna Dois com a outra Corridinha frontal Corridinha de costas Bora Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Corridinha frontal Corridinha de costas Outro lado Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Corridinha frontal Corridinha de costas Boa! Agora O trabalho que exige mais Que vai ser o escalador Trazendo os dois pés juntos Depois volta Os dois estendidos Esse eu farei Só duas repetições Corrida frontal Corrida de costas Fazer um para um lado E para o outro Para vocês verem os dois lados Vamos lá Atenção Um, dois, um, dois Sobe Coisa frontal Corridinha de costas Um, dois, um, dois Corrida Prontal Corrida De costas Boa! Três Sérias feitas Certo? Agora A gente vai fazer Deu que uma intercalação Do primeiro escalador Com esse último Então Quatro ciclos Depois Frente e trás Frente e trás Aí corrida De frente e de costas Para um lado E também para o outro Certo? Vamos lá! Um, dois, três Quatro Um, dois, um, dois Saiu Corrida frontal Corrida de costas Outro lado Um, dois, três Quatro Um, dois Um, dois Corrida de costas Boa! Excelente Toma uma hora aqui Uh! Aqui Ó Não é fácil Ainda mais aqui Um ambiente meio Fechado Para tentar buscar um silêncio Acho que todo mundo aí Sabe que Ainda mais que mora com mais gente em casa Que é difícil você conseguir um momento de silêncio Enquanto a todo mundo aí Enfornado Deixei meus filhos lá dentro Lendo livro É Com tablet Dando uma entretida Para conseguir Ir para cá E ter um momento De treino Se não Vira uma loucura Isso aqui Pô legal Alguns detalhes sobre o trabalho Seguinte É Para quem realmente é corredor Sabe que não tem como fugir De movimento repetitivo Que para algumas pessoas De outras modalidades esportivas Acham chato Que a corrida realmente é Repetir, repetir, repetir O mesmo movimento Diferente Diferentemente por exemplo De que Jogar tênis Onde você tem N movimentos variados E Através do imprevisto Já que Não tem como prever Aonde o seu adversário jogar a bolinha Ou então mesmo Um trabalho mais parado Como o yoga Você tem N sequências de movimentos Então corrida É aquele nosso movimento Lá De repetição cíclica Que a gente ama Então a gente tem que fazer isso também Aqui dentro Por isso que Só nesse exemplo de treino A gente fez oito vezes Se não me engano Oito vezes A corrida Até mais do que oito vezes E a cada série Foram Acho que duas ou quatro Enfim Umas vinte vezes Vinte e cinco vezes De corrida frente e trás Então puxa Mas de novo Corrida frente e trás Dá pra variar Dá Dá pra fazer por exemplo Uma corrida Lateral Lateral De frente pra lá A outra Lateral Lateral De frente pra lá Dá pra trabalhar Educativos Em deslocamento Ao invés de você fazer Corrida Corrida Você vai no skipping De volta Corrida de costas Pode ir no up Que são os calcanhares Atrás De volta de costas Enfim Aí Existem N variações Só que A gente não pode fugir Do que eu falei no começo Do efeito metabólico Sendo Boa parte do treino Através de uma tentativa De Movimento cíclico Você tem ideia Nossa primária De tentar transferir O treino de corrida Aqui Do que é feito na rua É lógico Assim A gente tem que ser Ciente Ainda mais nós Que temos o conhecimento técnico Que não tem como você Transferir 100% Um treino de corrida De rua Ou mesmo Quem corre na esteira Enfim Aqui pra um ambiente Fechado E pequeno Como esse Tanto é que a ideia Dessa fase É O foco Da manutenção física É você Na hora que a gente Passar por essa fase Deus queira que seja O quanto antes Que você volte Pra sua rotina semanal De treinos Com a menor perda Física possível Então essa que é a ideia Não tem como você Fazer muita performance Pra quem corre Visa a corrida Como um esporte De desafio pessoal O seu esporte aí Principal Visa muita performance Pra um ambiente como esse Então a ideia É a gente fazer A manutenção Da melhor maneira possível E Em cima do ponto Que eu falei no começo Que é muito importante A correção da mecânica Aproveita essa fase Pra trabalhar algo Que talvez você Não esteja trabalhando Tanto No seu treino semanal Que é a parte da mecânica Certo? Vamos fazer aqui Um alongamento final Básico Do movimento de corrida Agora sim Começo Aquecimento articular Final Alongamento Pós tempo Certo? Vamos lá Todos os alongamentos básicos Podem ser feitos Aqui por exemplo Aqui O pé do pé atrás Pode fazer Sem apoio Pra quem Está mais equilibrado Ou pode ser Apoiando Por exemplo Aqui segura um pouquinho mais Alongamento final Segura aí De 20 a 30 segundos Então quem quiser Pode segurar aqui Põe lá Uma parede Feita a pontinha do pé Quanto mais você segurar A pontinha do pé Melhor Ela você traz pra cá Na linha boludo Coluna reta E fica também 20 a 30 segundos Parede também Pode ser feito Alongamento aqui Da trás Pela sentida Paturida Da sua primeira Gêmeos A perna Está infeccionada Também segura A linha De 20 a 30 segundos Quando ele investe a perna Estendendo Aí flexiona Do lado Fica Para o outro Também fica Aí as duas estendidas Pode segurar Na parte Interna Também segura De 20 a 30 segundos De 20 a 30 segundos Aí Perna estendida Solta os dois braços Embaixo Atende sempre Com o lombar A esquerda A frente da direita Mantenha a perna de trás Estendida Solta os dois braços Solta os dois braços Aí Inverte O outro lado E depois vamos Pode vir Afasta com as pernas Encaixa Então você sentar no quadril Alunga os dois braços em cima Depois A gente vai a gente puxando Esteve o corpo inteiro Solta o braço Solta a perna Aí O que gostou Bate palma Excelente E Bom As dicas finais Seguinte Quem quiser Conhecer um pouco mais Do nosso trabalho No Instagram Nosso perfil é O Arromba Diego Trilopes Tudo junto E o Trilopes Com o Z de Zebra No final Arromba Diego Trilopes E também Com o Arromba Trilopes Oficial Certo? E peço para que todos Vejam os outros treinos Dos outros profissionais Que estão aí Em parceria com A IOPRO Seja modalidade que for Já que Temos aí uma academia 24 horas Com N aulas N treinos Para N modalidades E A gente vai superar Essa Isolamento Social Ok Importante Afastamento Emocional Não Então lembra de você Ter um contato Seja virtual Que for com Sua família Seus vizinhos Para quem mais Precisa Isso é muito importante Certo? E sempre no final Quando acaba o treino O que eu falo? Vamos Com tudo juntos Sempre Valeu moçada Força Parabéns pelo treino Valeu 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 Valeu